As pessoas no chat, por exemplo, não riram da minha piada, mas o Silent Hill As ideias Vamos pro bloco, pelo amor de deus Ai meu deus Cara, você viu a... Eu tava ouvindo O que? É isso Chile Ah, ela veio pegar Tá errado O que? O que é isso? O que? O que é isso? Chile O que o Pikachu cracudo foi pro ouvir daqui? Ai eu gosto dele Ai eu gosto dele Eu trouxe ele pra mim Eu gosto do Mimikyu também Tira esses bonecos de animais Falei só pra te provocar É brincadeira Você conseguiu, parabéns Não, eu não sou nem louco E ai o pessoal da Square foi fazer uma reunião na Nintendo Tipo, não Vamos lá conversar com os caras pra ver se tá tudo bem Ai eles chegaram lá Bateram papo com Yamauchi Yamauchi não Beleza, são só negócios Não, não, tá bom Beleza Vai lá Lança o jogo Boa sorte no seu jogo Falou E ai os executivos da Square indo embora Falando assim Mano Ele não serviu chá pra gente O que? E tipo, em Kyoto No mundo dos negócios Essa é a pior ofensa Acabou o respeito Você pode receber o cara que xingou sua mãe Você serve chá pra ele É pra mostrar que você é bem vindo Não serviu chá E tipo, sai daqui seu lixo Sai agora Escroto, volta pra Tóquio Seu cocô É, volta lá pra modernidade de Tóquio Space Station Space Station Space Station Tá muito legal Pra falar de... Qual o nome do jogo mesmo? Outriders Ó, bigodinho fininho Cabelinho na régua É isso aí É isso aí Bate aqui, high five É Nossa, ele me deu um ghost Vocês viram no high five? Mas não é bem o que você tá pensando Nossa, eu não vi Desculpa Para com isso Dei um ghost games no high five Desculpa, desculpa E agora não, não vou bater o Tóquio celular na mão Não, o que? Fui enganada Eu sempre me olho nos vídeos com vergonha Porque eu fico assim Como é? Ressubada A postura correta seria essa aqui, olha só Olha quanta confiança eu passo Mas não dá Olha quanta confiança eu passo Ressubada 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 Para a menor de idade respeitar isso E realmente não deixar a criançada ter acesso a certos jogos que talvez seja melhor elas jogarem quando tiverem mais maduras na cabeça pra... 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 pra assimilar, né? Eu... acabei de jogar uma bomba no cara Ressubada Eu não estou suportando mais Já briguei com ele aqui Tava me dando lição de moral, porque eu agrido... Padre Dia He gets the job done Ruuu 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 É, a gente devia ter olhado a letra inteira, né? Você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Desatando os nossos laços, quero te encontrar Brunão Quero te amar E vocês estavam cantando Claudinho e Buchecha? Mas é sem o Claudinho Ai que absurdo E o Buchecha Meu nome é Guri incrível, caramba Abraço e sem beijinho Fica sem Claudinho Sou eu Assim sem você Já desandou Muito bom Muito bom Dorime Interimo Adapare Dorime Ameno 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 Latire Latire Latiremo Dorire 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 É a magia da edição, cara S-H-U-E-A-V-O Churato Vença sua tristeza, Churato Lute contra a escuridão Lute contra a escuridão Os não nascente Tinge o céu E aquece a terra com seu calor E com Shine, Shine Quero ver brilhar E com Shine seus olhos E com Shine, Shine E com Shine, Shine Quero vencer E com Shine o amor Lute com emoção Churato Meu alegre coração Palpita por um universo de esperança Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão É tudo que eu lembro Dragon Ball GT Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Especial Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Parei por um caminho Cheio de sombras e de luz É de mais de oito mil Churato Parabéns Se os dois estão prontos Comecem Quero ver 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 Caramba Linkin Park é a trilha sonora oficial Do cancelamento da E3 2020 Que triste Que triste É chitãozinho né Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir Só quero ouvir você dizer que sim O que Dias? Diz que é verdade Que tem saudade Vamos lá Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Se ainda você quer viver É Doom É Ori É o Animal Cross É o novo Nioh É o novo Granblue É o Half-Life Alyx É o tal Bleedy Ned É o Legend of Heroes É o Persona Royal Eu Eu tava indo tão bem Eu tava muito bom o Dias Pô Não Agora continua Não vai Mas se você fizesse o São os jogos de março Fechando o verão É a promessa de games pro seu coração Composição Bruno Silva Que não pôde estar aqui hoje Vamos lá Que momento Salve Salve pra você aí O Hernando Ávila Baixo Fiefe Luiz Rocha 2 Pedro Gamma Adan Químico João Vinolde Maquinara Darte Ranzo Elite HX O Pei Maquias O Dragon O The Last Magic O The Lover O Feroz Forever One O Carne Batata O Adilson 56 O CK Rafa O Pea Gata foi embora O Pea Gata que acompanha também O Chumlaquinha O Sir Delcente O Carlore O Lucas O Anderson O Wilson O Ailton Almeida O Pikachu O Drekario O Lucas Chimendes O Mahatans O Drop Zero O Laranja JP O João Vinolde O Codira Caipira O Machapê O Breno O Guilherme Dias A Georgia O PH O Bruno Honk É isso Acabou né Acabou